Música A carteira de identificação do autista foi oficialmente lançada em Santa Catarina em fevereiro do ano passado. Desde então, já foram emitidas cerca de 1.500 carteirinhas. O documento garante ao usuário a preferência no acesso e atendimento em instituições públicas do Estado. Também garante a gratuidade no transporte intermunicipal de passageiros. Emitida pela Fundação Catarinense de Educação Especial, a carteirinha foi instituída através de uma lei proposta pelo deputado Mauro de Nadal. Leva dignidade não somente ao autista, mas também à família. A dignidade é o ponto de ter este reconhecimento ao acessar algum ambiente público, quer seja o transporte ou até mesmo um supermercado, uma farmácia. Tendo assim a família que está com o autista, preferência no seu atendimento. Então isso faz com que ele consiga alcançar o seu objetivo de forma mais tranquila e sem constrangimento. Com todas as famílias que a gente tem conversado ao longo deste período, a gente tem percebido o quanto esta carteirinha está sendo importante na vida da família de um autista. Para solicitar a carteira de identificação do autista, é preciso apresentar laudo médico com a indicação do Código Internacional de Doenças, documento de identificação do beneficiário e de dois responsáveis legais, comprovante de residência, tipo sanguíneo e foto 3x4. Mãe do jovem João Pedro, diagnosticado com o transtorno do espectro autista, quando tinha 3 anos de idade, Andréia é especializada em autismo e elogiou a iniciativa. Facilita muito o ponto da deficiência, do autismo ser invisível. Então significa que não existe uma característica física. Você olha para o menino, para a menina, porque as meninas também têm autismo, tá? E você não tem uma característica física ou às vezes de comportamento, porque aquela criança já foi treinada, ela já foi condicionada, ela já está tendo uma vivência de um comportamento social. Ela já tem um repertório social para poder estar nos ambientes. Então, por exemplo, quando você precisa passar na frente da fila, o que a carteirinha ajuda? Ajuda para você comprovar que o teu filho tem autismo, sem precisar andar com um laudo no bolso, né? Ajuda, por exemplo, para pessoas que moram em cidades maiores, para andar em transporte público, né? E a questão da fila, por quê? Porque eles têm uma baixíssima tolerância a filas. Então, eles precisam, às vezes, eles não têm uma crise ali naquele ambiente, mas eles vão ter uma crise em casa, eles vão se bater, eles vão bater, né? Eles vão gritar, eles vão se desorganizar e comprometer o restante do dia, não só da pessoa com autismo, mas de quem acompanha também e de quem convive. Porque isso é uma qualidade de vida para a família também. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti